Nesse vídeo, a gente vai resolver quatro questões envolvendo o raciocínio lógico, todas elas retiradas de concursos, e a ideia é ler, interpretar e tentar resolver da melhor maneira possível. Vou fazer isso junto com você, para pegar essa folha e acompanhar comigo, se você quiser, é só acessar a descrição. Vamos lá. Número 1. Na sequência numérica 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 25, 30, 36, etc. O primeiro elemento é 0. Mantendo-se regularidade, seu 82º elemento será o número... Só para a gente começar a pensar, eu vou reescrever essa sequência aqui embaixo. Então, 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 25, 30 e 36. Isso permanece, porque era o 82º. Bom, ele fala, o primeiro elemento é 0. Nem precisava falar, porque eu estou vendo isso, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e tal. E ele quer o elemento... Opa... 82, né? Bom, já que ele me apontou que o primeiro elemento é 0, talvez seja interessante eu analisar a ordem dos elementos. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mais interessante ainda, se eu analisar aqui, o 82º elemento é um elemento de ordem par. Então, eu vou analisar os elementos de ordem par. Perceba, primeiro e segundo. Deixa eu colocar aqui. Segundo elemento. Quarto elemento. Sexto elemento. Oitavo elemento. Décimo elemento. Décimo segundo elemento. E nós queremos o octogésimo segundo. O que dá para perceber, analisando os elementos de ordem par? Talvez agora tenha ficado um pouco mais claro o padrão aqui da questão, pelo menos nos elementos de ordem par. Se eu pegar a ordem que está o elemento, dividir por 2 e elevar, dá o próprio elemento. Quer ver? Já deu para entender que sempre está acontecendo isso nos elementos de ordem par. 82 é um caso de elemento de ordem par. Portanto, 82 eu divido por 2, dá 41. E isso aí eu elevo ao quadrado. Você pode fazer simplesmente 41 vezes 41. É óbvio, né? Mas eu vou te mostrar uma forma diferente de fazer. Talvez você goste. Bom, para elevar um número ao quadrado aqui, rapidão, em linha, eu pego o último algarismo e elevo ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Coloco lá no final. Agora eu multiplico o geral aqui. 2 vezes 1 vezes 4 é 8. Coloco aqui, mais à frente. Agora eu pego o primeiro algarismo e elevo ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Pronto. 1681. Letra C é o 82º elemento. Vamos para a próxima questão. A próxima questão tem um texto que diz assim. Uma pessoa está fazendo uma pilha com papéis coloridos nas cores rosa, verde, branca, azul e amarela. E para isso, ela separa 50 folhas de cada cor e as intercala, colocando-as na seguinte ordem. Rosa, branca, amarela, azul e verde. Isso é, 50 folhas rosas seguidas de 50 folhas brancas e assim sucessivamente. Se for mantida sempre essa mesma sequência de cores, a setingentésima, vigésima quinta folha será da cor... Bom, vamos entender então o que está rolando. Eu tenho, nessa ordem aqui, vai ser organizado exatamente assim. 50 folhas rosas, 50 brancas, 50 amarelas, 50 azuis e 50 verdes. E aí, acabando isso aqui, os 50 verdes, a próxima pilha vai ser 50 rosas, 50 brancas, 50 amarelas, 50 azuis e 50 verdes. E assim vai. Não é isso? Deixa eu escrever isso aí. Aqui, ó, rosas, brancas, amarelas, azuis e verdes. Acabou aqui. Bom, lembre-se, eu tenho 50 mais 50, mais 50, mais 50, mais 50, 250 folhas até então, né? Aí vai para a próxima. Pilha que é de rosa, depois branca, amarela, azul e verde. Aqui, eu tenho mais 250 folhas. Aí vai para a próxima pilha. Rosa, branca, amarela, azul e verde. Adivinha? Mais 250 folhas. Se eu somar todas as folhas que eu tenho até então, isso aí vai dar 750 folhas. Só que a questão é saber a cor da folha de número 725. Poxa. 250, 500, né? Até aqui, 750. Então, eu sei que essa última folha aqui, ó, ou melhor, essa última pilha aqui de folhas, vai me dar 50 folhas da cor verde. E ela vai começar da folha 701 até a folha 750. E a folha 725 vai estar aqui nessa meiuca, vai estar aqui nesse meio. Portanto, essa folha só pode ser da cor verde, né? Muito tranquila a questão. Tentei fazer da forma mais explicada possível, mas dá pra gente resolver até mais rápido. Questão de número 3 diz o seguinte. Uma pessoa está empacotando livros destinados a doações e percebeu que poderia fazer pacotes com 4, 5 ou 6 livros cada um e que sempre sobrariam 2 livros. Sabendo que todos os pacotes deverão conter o mesmo número de livros, pode-se concluir que o menor número de livros que essa pessoa irá doar será... É mais fácil se a gente utilizar as alternativas. Mas eu não vou precisar usar cada uma delas assim fazer conta. É só a gente entender o seguinte. Eu tenho lá uma quantidade, ó. A pessoa está empacotando livros destinados a doações e perceber que poderia fazer o quê? Pacotes. Então, tem uma quantidade de livros. E essa pessoa vai fazer pacotes com 4, 5 ou 6 livros cada pacote. Mas, fazendo com 4, fazendo com 5 ou fazendo com 6, o que acontece? Sempre sobram 2 livros. Então, essa quantidade de livros que essa pessoa tem é um número que, quando dividido por 4, sobra 2, resta 2. Quando dividido por 5, restam 2. E quando dividido por 6, também restam 2. Moral da história. Para eu me utilizar das alternativas, se eu tirar 2 unidades aqui, por exemplo, tem 74, né? Vou tirar 2 unidades, 72. Aí eu vejo. 72, dá para dividir por 4? Dá para dividir por 5? E dá para dividir por 6? Se sim, é a minha resposta. Se não, eu vou para a próxima alternativa. Deu para entender? Então, é isso. Bom, obviamente, 72 divide por 4, por 6 também, mas não divide por 5, né? Porque, para dividir por 5, tem que ter final 0 ou final 5. Então, 74, letra A, não é a resposta. Tirando 2 aqui, 68, dá para dividir por 5, já direto? Não. Mesmo motivo. Não termina nem 0, nem 5. Tirando 2 aqui, 66, não dá para dividir por 5. Então, também não é a minha resposta. Tirando 2 aqui, 60, opa, já dá para dividir por 5. 60 divide por 4, divide, dá 15. 60 divide por 5, dá 12. 60 divide por 6, dá 10. Pronto. Letra D é a resposta. Nem preciso fazer a próxima, mas se você quiser, você vai perceber que não vai dar certo também. Questão de número 4, que diz... Em um jogo de tênis de mesa, a cada 2 pontos disputados, troca-se o jogador que realiza o saque e segue alternando dessa forma até que o sete acabe. Em um jogo entre o jogador A e o B, o primeiro sete terminou 11x8 para o jogador A, que iniciou o sete sacando. Com base nessas informações, quantos saques realizou neste sete o jogador B? Bom, vamos ver esse negócio aí. A questão diz para a gente o quê? Sempre acontece assim, a cada 2 pontos, 2 disputas, digamos assim, 2 disputas de ponto, troca-se o jogador que realiza o saque. Então, e depois diz lá que iniciou o sete sacando o jogador A. Então o jogador A começa sacando, saca a primeira vez, alguém faz um ponto, saca a segunda vez, alguém faz um ponto, ou ele, ou o jogador B, tanto faz. Aí ele sacou duas vezes seguidas, troca quem começa sacando. Vai sacar o jogador B, depois saca o B de novo, aí volta para o A, e o A de novo, e assim vai. Até que acabou o sete, sendo que foi 11x8 para o jogador A. Vamos organizar esse negócio? Eu tenho aqui, o que vai rolar? O A, ele vai sacar duas vezes, depois o B duas vezes, depois o A duas vezes, o B duas vezes, acho que não vai caber aqui, deixa eu botar aqui para o lado. Depois que o B sacar, volta para o A duas vezes, e o B duas vezes, e o A duas vezes, e o B duas vezes. Acho que já deu para você pegar, né? Eu vou colocar aqui na seguinte ordem, vou colocar o A primeiro e o B depois. Assim. Por que eu estou fazendo isso? Só para você entender e organizar aí o que você acabou de ler. Digamos que o A vai sacar duas vezes, a gente começa sacando, a questão fala sobre isso. Digamos que no primeiro saque lá do A, quem pontua é o B. Então, 1x0 nessa primeira disputa de pontos aí. Depois, no segundo saque do A, digamos que quem pontua, seja, sei lá, o A. Ah, Felipe, tanto faz? É, tanto faz, a questão não diz, eu posso colocar qualquer coisa. Posso, inclusive, colocar o A pontuando, depois o B, tanto faz, estou colocando aqui na minha cabeça. Falou? A questão não deixa claro, então, se ela não esclarece, não vai influenciar no resultado dela. Pode ter certeza disso. E aí, a partir disso, lembra que eu tenho que parar quando for 11 a 8, né? 11 para o A. O B é que saca. E aí? Mas, sei lá, vamos dizer que seja o A que pontuou, então 2 a 1. Depois, o B saca outra vez, então o A de novo, 3 a 1. Para ficar mais fácil, vamos fazer o A pontuando até chegar a 11, só para não confundir. Então, depois o saque é do A de novo, então 4 a 1. 5 a 1, 6 a 1, 7 a 1. Aqui, o B seria o saque. Depois o A, 8 a 1. 9 a 1, 10 a 1, 11 a 1. Percebeu o que rolou? Aqui, o A já não pode mais pontuar, porque eu já cheguei na pontuação que eu sei que o 7 acaba. O jogador A vence. Então, agora só o B que vai pontuar. Então, seria 11 a 2, 11 a 3, 11 a 4, 11 a 5. Deixa eu fazer mais uma coluna aqui. E aí, seguindo essa mesma ordem, A vezes B, aqui seria 11 a 6, 11 a 7 e 11 a 8. Acabou a partida aí. Agora, eu preciso saber quantos saques realizou o jogador B. Agora, a gente só conta. Realizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E é isso. Realizou 9 saques. Resposta. Letra D. Questão também tranquila. Só tentei fazer o mais explicado possível. Qualquer dúvida que você tenha tido, ou nessa, ou em qualquer outra questão, fala comigo nos comentários. Compartilhe esse vídeo, muito importante. Não se esqueça do Jóia, maravilhoso também, super importante. E se inscreva no canal. Até o próximo. Um abração. E fica com Deus.